Hehehehaha 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 Bom galera, vamos ver mais um vídeo hoje Vou estar voltando com o vídeo de dicas Para iniciantes, né, dos mobile Tem alguns vídeos aqui, alguns são antigos Teve muita mudança no jogo, então vou estar Dando alguns tutoriais extras Hoje nós vamos falar sobre as formas De ganhar jóias no jogo, que são isso aqui, né A jóia de poder É o dinheiro, né, que serve Para você comprar baús Serve para você Comprar pacotes aqui, no caso De estilhaço Basicamente é uma coisa Vamos dizer, um dinheiro bem raro, né Diferente dos créditos, que pode ser obtido De forma mais fácil As jóias a gente gasta aqui, né, você pode Comprar, em breve vou fazer um tutorial Do que você deve gastar ou não Você pode gastar aqui, né, comprar baús Você pode comprar Cristal de herói Você pode recarregar a sua energia no modo campanha E também, às vezes, tem uma oferta especial aqui, ó Você pode comprar isso aqui Ou então um pacote de cartão sim Então, é bem importante que você Saiba investir suas jóias, né, não fique gastando suas jóias à toa Você pode usar também para recarregar a energia dos seus personagens na arena, né, são 20 cada recarga Então, tem várias utilidades das jóias Mas como eu falei, são um recurso bem, assim Vamos dizer, não escasso, mas Mais difícil de obter, então você tem que ter Nossa, onde você está gastando Para você não investir errado No seu jogo E hoje eu vou estar Mostrando para vocês todas as formas De ganhar as jóias, certo? Vamos lá, a primeira nos objetivos diários Todo dia quando você entra no jogo, né, às meia-noite Que é a toa dos objetivos, você recebe 30, né, aceitando isso aqui É a primeira forma de ganhar, você recebe 30 jóias por dia Outra também é quando O strike de lojinho diário, né Que você entra no jogo, aparece aquele menu Tem alguns também que dão jóias, né Dependendo do dia Outra forma também É, se você vincular seu console, né Seu indício 2 com o mobile Você ganha, acho que é 25 gemas por dia Adicionais É, eu não sei como é que faz vinculação, então não me pergunte Ok? É outra forma também Outra forma mais fácil também É, não mais fácil, mas Na arena, depende do seu rank, certo? É, no lendário você ganha 1000 gemas Ó, você pode vir aqui, ó Nas recompensas, né Dependendo do rank você ganha uma quantidade de jóias Vamos esperar aqui abrir o jogo Ó, em lendário você pega 1000 gemas, né Os lendários são do top 1 ao 50 Invencível É do top 100 Do 51 ao 100 Acho que é intocável Acho que é do 100 ao 200 Eu não lembro agora Do 101 ao 200 E se eu não me engano do Elite é 201 a 400 Então dependendo do seu rank Você recebe uma quantidade de jóias, né Então essa aqui é uma forma boa de obter jóias também Ok? Você recebe essas jóias pelo inbox Deixa eu só fechar aqui o jogo Vou mostrar pra vocês Tem algumas aqui que eu salvei, né Justamente pra esse vídeo Que eu já recebi, óbvio É, aqui ó Prêmio de encerramento, ó Peguei invencível e ganhei 800 gemas Prêmio aqui, ó Invencível de novo Mais 800 gemas É, vamos falar também da arena dos campeões Arena dos campeões aqui, ó Ganhei 1000 gemas Depende da sua patente Então você tem que jogar pra subir pro rank Ou cair, né Dependendo da sua patente Você ganha 1000 gemas 1000 não Dependendo da patente É, vocês estão vendo aqui Que eu tô caindo Não joguei essa temporada Não tem problema Mas aqui, ó Eu vou ganhar 1200 gemas A divisão Então cada divisão, ó Quanto maior a divisão A próxima divisão Se eu subisse Eu ia pra divisão de 1400 Aí tem a divisão de 1600 E tem a de 1800 Então dependendo da divisão Você ganha jóias Lembrando que isso aqui A temporada é uma vez por semana, né Toda quarta-feira Às 5 horas Saem os prêmios, né Então fiquem atentos a isso Essa também é outra forma De você ganhar gemas Outra também É na liga Só que felizmente Eu não tô numa liga agora Você Quando os seus Todos os jogadores Eles dão Clicar em Iniciar a sessão Dependendo da quantidade De jogador É Você recebe gemas também Deixa eu ver se eu tenho aqui Eu acho que eu tenho Isso aqui, ó Prêmios por comparecer na liga Às 9 horas Você recebe esses prêmios Todo dia, certo? Então diga pros seus Jogadores, né O pessoal da sua liga Clicar em iniciar a sessão Dependendo da quantidade de membros Quanto mais membros Derem iniciar a sessão Mais gemas 16 membros Entrar na liga Ontem Isso já faz um tempinho Deixei salvo aqui Só pra mostrar Então mostra aqui Eu ganhei 15 gemas Ok? Às vezes também Eles dão Dão gema de prêmio Mas é bem Vamos dizer Não raro Mas é bem difícil De acontecer Bom, galera Essas são as formas aí De ganhar gemas Certo? Também tem Agora que eu esqueci de falar Tem nas conquistas também Tem alguns objetivos Terminar o modo história Você ganha gemas Desbloquei 3 heróis de agilidade 25 joias Desbloquei 3 heróis tecnológicos 25 joias Desbloquei 60 heróis Já recebi Então também tem nas conquistas Certo? Principalmente no modo história Eles dão muita gema Então aproveite pra fazer o modo história Se você tá precisando de gemas E não esqueça de investir Nas coisas certas Eu vou fazer um tutorial No que investir Pra ficar separado Desse vídeo aqui Mas eu sempre recomendo Investir nos estilhaços Certo? Pra você melhorar Os equipamentos dos seus heróis Compre uns baú também De vez em quando Quando vier uns baú bons Em promoção Mas acho que o principal foco É investir em estilhaços Pra melhorar Os equipamentos De todos os personagens Ok, galera Então é isso Mais um vídeo pra vocês Estou indo por aqui Até o próximo vídeo Tchau Tchau